Olá, bom dia para você. Estamos de volta com informações sobre a visita do presidente da Argentina, Maurício Macri, ao Brasil. Daqui a pouquinho ele vai ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois países mantêm relações muito próximas em diferentes áreas. A repórter Luciana Collares de Holanda vai acompanhar essa visita, essa visita do presidente da Argentina. Oi, Luciana. Olá, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do governo federal. Brasil e Argentina são parceiros históricos com uma agenda de cooperação que envolve diferentes temas, incluindo política e economia. E certamente esses laços vão ser reforçados com essa visita do presidente Maurício Macri ao Brasil. Essa é a primeira visita oficial de um chefe de Estado ao país desde a posse de Jair Bolsonaro. E a gente preparou uma reportagem para você. Veja. Brasil e Argentina, rivais no futebol. Mas muito próximos em outras áreas. O setor automotivo é um exemplo. As linhas de produção entre os dois países são complementares. Só para ter uma ideia, 70% dos veículos produzidos no Brasil são exportados para a Argentina. E nessa pauta comercial, as trocas são diversificadas. Diversidade que é impulsionada por números. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, depois de China e Estados Unidos. Em 2018, este comércio movimentou mais de 26 bilhões de dólares, com saldo positivo de quase 4 bilhões de dólares para o Brasil. As vendas brasileiras também incluem calçados, papel, minérios e soja. E as importações da Argentina abrangem ainda a plásticos, derivados de petróleo, trigo e vinho. Se o comércio vai bem, a história aproxima cada vez mais as duas nações no campo político. Vizinhos na América do Sul, Brasil e Argentina são sócios fundadores do Mercosul, além de fazerem parte do G20, grupo das maiores economias do mundo. Em 2017, por exemplo, a economia portenha movimentou mais de 637 bilhões de dólares. E em 2018, viu a população crescer a uma taxa de quase 1% ao ano, ultrapassando 44 milhões e meio de habitantes. Parceria que ganha novo impulso com a visita do presidente argentino ao Brasil. Maurício Macri é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a fazer uma visita oficial ao país depois da posse do presidente Jair Bolsonaro. E por aqui já está tudo pronto para a chegada de Maurício Macri, que deve acontecer em alguns minutinhos. E aqui, olha, atrás de mim vocês veem a rampa do Palácio do Planalto, onde os dragões da independência já estão posicionados. Maurício Macri vai subir a rampa e ser recebido no fim dela, na entrada do Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma tradição de quando os chefes de Estado visitam o Brasil. Eu estou aqui no parlatório do Palácio do Planalto. O dia está lindo em Brasília, o que deve fazer dessa cerimônia ainda mais bonita e especial. E a NBR vai transmitir ao vivo, então você pode acompanhar com a gente. Renata, eu volto com você no estúdio. O dia está bonito mesmo, Luciano. Obrigada. E olha, daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia oficial de chegada do presidente da Argentina, Maurício Macri, ao Palácio do Planalto. Todos os detalhes sobre o encontro dele com o presidente Jair Bolsonaro, você encontra também nas nossas redes sociais. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.